Após dez anos, a novela Vida da Gente volta ao horário das seis em reapresentação devido à pandemia de covid-19 e o novo adiamento da inédita, Nos Tempos do Imperador. A novela de Lícia Manzo vai ser reexibida a partir de 1º de março. Fique por dentro do drama que será enfrentado por Ana, Manoela e Rodrigo com o Notícias da TV. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal! A Vida da Gente foi ao ar entre o final de 2011 e o início de 2012, com elogios do público e da crítica à novela ambientada no sul do país, entre Porto Alegre e Gramado. A partir de 1º de março, vai ser possível rever a história de amor, conexão e afeto de Ana, Manoela e Rodrigo. Começa com o amor proibido de Ana, personagem de Fernanda Vasconcelos e Rodrigo, interpretado por Rafael Cardoso. Os dois conviveram como irmãos postiços durante boa parte da infância e da adolescência, desde que Eva, mãe dela, e Jonas, pai dele, se casaram. No auge da juventude, os dois se apaixonam, enquanto seus pais iniciam um difícil processo de separação. Os dois são forçados a se separar pelo ódio que surge entre os pais. Ana, porém, descobre que está grávida depois de um único encontro sexual que teve com seu irmão de criação. Eva, indignada por ver a filha destruindo a carreira de tenista, decide levá-la pra ter o bebê em outro país. A criança volta pro Brasil sem que ninguém saiba da gravidez de Ana, e a menina é apontada como filha de um caso que Eva teve após a separação. A bebê de Ana é batizada como Júlia. Preocupada com o sustento da filha, Ana volta a treinar e retoma a carreira de tenista. Os conflitos entre ela e a mãe se acirram, e as discordâncias sobre a criação de Júlia passam a ser cada vez maiores. Cansadas da tirania da mãe, Ana e Manu, personagem de Marjorie este ano, decidem ir até a casa da avó, Iná, personagem de Nicete Bruno. As irmãs partem em segredo com a pequena, rumo ao Gramado. No caminho, ela sofre um acidente de carro, e Ana entra em coma profundo. Após o acidente, Manu confessa a Rodrigo que Júlia é filha dele com Ana. Revoltada com a herdeira por ter revelado o segredo ao ex-enteado, Eva expulsa Manu de casa. Na casa de Rodrigo, a situação não é diferente. Jonas, pai autoritário, exige que o filho tome uma decisão. Ou assume os estudos e a carreira, ou sai de casa pra criar a filha que teve com Ana. Rodrigo decide sair de casa. Sem dinheiro ou perspectiva profissional, leva consigo a filha pequena. Eles vão morar com a avó Iná, com quem Manu também estará vivendo. Assim, os dois jovens passam a cuidar de Júlia. Guiados pelo amor que tem em comum por Ana, eles prosseguem compartilhando as dificuldades e as alegrias. Mais do que ajudá-los na criação da menina, Iná dá força pra que Manu invista num relacionamento com Rodrigo. Ela realmente se apaixona pelo irmão postiço, assim como Ana. Quatro anos após toda a confusão, Ana finalmente acorda do coma. Seu despertar vira de ponta cabeça a vida da irmã e do amado, que terão se casado. Além de uma trama cheia de surpresas, a vida da gente traz também pro horário das seis paisagens únicas, como Bonito, no Mato Grosso do Sul, e Gramado e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, além de lindas cidades da Argentina. Se inscreva no canal do Notícias da TV e fique por dentro de tudo que vai acontecer em A Vida da Gente. Até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho